Uma mulher forte não tem medo de nada, mas uma mulher de força demonstra coragem em meio a seus medos. Uma mulher forte não permite que ninguém tire o melhor dela, mas uma mulher de força dá o melhor de si a todo mundo. Uma mulher forte malha todo dia para manter seu corpo em forma, mas uma mulher de força constrói relacionamentos para manter a alma em forma. Uma mulher forte comete erros e evita os mesmos no futuro, mas a mulher de força percebe que os erros na vida também podem ser bênçãos inesperadas e aprende com eles. Uma mulher forte tem um olhar de segurança na face, mas uma mulher de força tem a graça. Uma mulher forte acredita que ela é forte o suficiente para a jornada, mas uma mulher de força tem fé que é durante a jornada que ela se tornará forte. Parabéns a todas as mulheres.